Opa Chico, boa noite. Aqui é o João Vitor de Terezinha. Tudo bem? Oi, então. Tudo bom. Parabéns aí, cara, pela sua conquista da Taiga. Obrigado. Sei que você é trabalhador pra conquistar seus sonhos aí, você merece. Primeira vez eu participando aqui do canal, mandando um áudio. Parabéns, valeu. Mas eu queria uma ajuda mais na questão de escolha de moto, né? Atualmente, eu queria planejar a compra de uma moto pra fazer viagens, né? E eu fiquei em dúvida entre algumas aqui, né? No caso, sendo mais direto a Tracer e a F900 Adventure, né? Porque aqui em Terezinha eu sofro um bastante problema grande que aqui não tem Triumph, aqui não tem Kawasaki, aqui não tem Suzuki. Só tem, mais ou menos, só tem Honda, Yamaha e BMW. E eu sei que o custo-benefício da nova, a F900, tá péssimo, né? Tá. Ela tá caríssima e pra deixar apta a viajar, eu teria que gastar uma grana bem alta. Verdade. Pra colocar o acessório e tudo mais. E aí eu fiquei em dúvida de qual pegar, né? Eu já tenho experiência com moto já, já tive vários anos, uma X-Max, então, então, experiência, acabei vendendo pra subir de cilindrada, né? Só que eu tô fazendo esse planejamento, não tô com pressa pra comprar. Tô vendo a melhor opção. E eu fiquei em dúvida entre a Tracer e a F900 Adventure. O que você acha entre as duas, né? Eu sei que as duas tem uma categoria diferenciada, né? Mas eu usaria mais a moto em estrada mesmo, né? 90% de estrada, 10% de terra. Eu sei que a Tracer é um pouco mais barata. Só que também eu teria que gastar um valorzinho a mais pra colocar uns protetor nela, botar suporte de baú, né? Então, qual que, no caso, sairia um custo-benefício melhor? Ou você acha que talvez eu também espere a nova T7 pra eu colocar o céu pra passear e viajar com ela, que nem você fala, né? Já que ela vai chegar mais barata que todas, né? Eu espero. O que você acha aí? Boa noite aí. Tamo junto, valeu. Tem mais aqui. Lembrando também que eu não teria tanta pressa, né? Eu quero pegar a melhor oportunidade ali em questão de preço. Sabe que eu sei que os preços aí estão elevados, né? E também essa alta do dólar vai elevar mais ainda, né? O que era inacreditável. Vai ficar mais inacreditável ainda, que são esses preços aí, os habitantes. Mas é não ter tanta pressa, né? Provavelmente eu iria pegar ela lá em 2025 mesmo. Que eu espero que o cenário esteja melhor, né? Bom, João, eu vou fazer duas indicações pra você, que seriam duas indicações que eu olharia. O problema é que uma delas eu acho que você também não vai ter acesso. Você tá numa situação bem complicada, porque você não tem concessionária, né? Mas você não falou da Kawasaki. Eu vou dar uma sugestão também. Eu não sei se tem Kawasaki aí perto. Se você tiver Kawasaki, avalie a possibilidade de uma Versys 1000, né? Tá aqui. Versys 1000. Veja essa possibilidade. A Versys 1000, ela está por 78.740 frete, incluso preço público sugerido. Ou preço de Cinderela, né? Preço de site é preço de donzelo. 78.740 frete, é a Versys 1000. Só que eu queria sugerir isso, porque tem também a Tracer, que realmente vale muito mais a pena do que pegar uma BMW F900GS. 68.590 frete. Essa moto é espetacular, tá? É espetacular. Tanto que foi a moto que me fez entrar no consórcio, né? Ser um trouxa. Uma moto que eu sempre apostei nessa moto, até que sempre foi um objeto de desejo meu. Já tem cinco anos que essa moto é meu objeto de desejo. Mas por que eu não peguei essa moto? Porque ela tá muito defasada. Ela tá muito desatualizada. E eu me recuso a pegar um produto tão defasado. Mas tio Chico, você disse que a moto é espetacular. É. Mas eu continuo me recusando a pagar 68.590 num produto desatualizado. E que pode a qualquer momento, buf, ser atualizado e eu ficar com um produto totalmente defasado, pagando um valor alto. Então, sim, eu recomendo, tá? A Tracer. Eu acho muito melhor do que você pagar. Até pela proposta que você quer, que é rodoviária, é muito melhor pegar uma Tracer, tá? Tracer não vai te dar dor de cabeça. É um produto que já tá... Assim, eu vou dar alguns fatores pra você. Produto que já tá no mercado há muito tempo. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça com essa moto. É zero. Zero dor de cabeça. Você não vai ter problema. Problema crônico. Ela pode ter alguns problemas peculiares que os proprietários vão ter uma noção mais específica. Mas é uma moto que já tá aí no mercado há muitos anos. Esse modelo já tá aí há muito tempo. Esse motor também. É um motor do MT-09. Motor com muito mais de 100 cv. Se não me engano, são 115. 115 cv. É um foguete. E essa moto é uma moto feita pra rodovia. É espetacular. Você não vai ter problema nenhum. E é uma moto que tem tudo mais do que o suficiente pra você ter a segurança e a confiabilidade na rodovia. O meu ponto é muito pessoal com a Yamaha. Eu acho que a Yamaha faz pouco caso do brasileiro. Por isso que eu não compro. Mas é uma questão minha. Eu recomendo... Não porque eu tô querendo recomendar um produto ruim. Longe disso. Eu tô recomendando porque eu sei que o produto é bom. Mas eu não boto dinheiro na Yamaha sabendo que é uma empresa cretina. Então eu não vou botar... Eu, eu. Entendeu? 68.590 numa empresa cretina. Então eu prefiro, neste momento, eu prefiro ter outra experiência. Foi o que eu fiz. Eu escolhi uma outra moto porque eu tenho a possibilidade que eu tenho uma... Eu tenho um monte de concessionária aqui ao meu dispor. Tenho Kawasaki, Triumph, BMW, Yamaha, Honda. Tenho várias marcas aqui à minha disposição. Mas no seu caso, eu recomendo, verementemente, a Tracer. Eu nem recomendo essa F900GS. Tio Chico, você tá dizendo que a moto, ela não tem um motor bom? Não, de forma alguma. Esse motor aí é um motor que a BMW também já tá... É uma evolução do motor 850. Então ela tem... É um motor baseado no 850. Então é um motor que já tá em evolução. A moto é uma moto nova. Mas você... E como você bem disse, que foi uma frase minha também, que eu falei lá atrás, em outras lives, e um corte que eu fiz também, a F900, até você montar e ela ficar pronta pra viajar, putz, bota mais aí, sabendo como são os preços de BMW, bota mais R$4.000. Aí você vai gastar R$2.000 em alforges laterais, afastador de alforges, R$2.000. Aí você vai botar um bagageiro aí, só de bagageiro, padrão monoki da Jive, você vai gastar, sem brincadeira, R$1.000, só de bagageiro. Entendeu? Você vai gastar o mesmo aí na Tracer. Só que só o preço que você vai montar uma Tracer pra tá pronta pra viajar, você vai botar suportes de alforges laterais, mais o bagageiro padrão Jive e o baú, você gasta R$4.000. Mas você vai ter tudo, absolutamente tudo. E aí você vai pra R$72.590. Mas numa F900 GS, você vai pagar quase R$90.000, velho. Você vai botar esses R$4.000, mais o valor da moto, quase R$90.000. Não vale, não vale, não vale. Não vale. Então, Tracer é a melhor opção, no seu caso, que tá com essa especificidade, sem opções. Mas eu vejo uma baita de uma opção, essa moto aqui. Essa moto aqui, pra quem realmente tá buscando uma Gran Turismo, tem a versão completaça dela. Ela tá aqui com preço público sugerido de R$78.740, mas tem a versão completaça dela, que é a Gran Tourer. Que ela está por R$100.000, mas ela vem com tudo. Absolutamente tudo. Ela vem completaça. Ela vem com as malas laterais rígidas, o top case, motor 4 cilindros. É uma moto completa. Então, é simplesmente montar e sair pra viajar. Aqui é outra pegada. E é uma moto até que eu cogitei. Uma moto que eu pensei. E no futuro, posso até ter também. Eu cogitei essa moto. Então, pense nisso, tá bom? Eu, no momento... Tanto que eu não decidi pela F900 GS, porque eu acho que a BMW não tá legal nos preços. Não tá legal mesmo. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada. Mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico apônico apônico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro, te o chego me falo de fazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico apônico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico apônico das organizações. Se eu for ver, tá pensando em você. Se eu for ver, tá pensando em você.